o HTML tag a tag no vídeo de hoje details summary um jeito de fazer aquele efeito de accordion sem usar CSS nem JavaScript só HTML vamos lá deixa eu dividir a tela aqui e aí eu vou pegar aqui um bloco esse aqui ó depois do formulário tem um parágrafo né e esse cara que já tá depois do formulário eu vou pegar esse parágrafo e vou colocar ele dentro de aqui uma tag details desse jeito e o meu parágrafo tá dentro de um bloco de detalhes e olha só o que que o navegador fez aqui colocou para mim um saiba mais se eu clico ele abre falar meu conteúdo meu parágrafo mas eu posso vir aqui aqui colocar um summer com o título né do que vai ter esse bloco e aí olha só quem aqui tá o título que eu coloquei com o meu parágrafo beleza eu posso combinar isso com a semântica do HTML aí com as outras tags e colocar o que eu quiser dentro da tag details e dentro de Summary também então quer ver eu vou pegar ali aquela nossa lista de definições e aí vamos fazer assim só vou escrever aqui details se ele é legal indentar isso aqui né para a gente poder ver o que tá acontecendo details aqui aqui e aqui e lá no final ó ó e agora eu tenho vários saiba mais aqui né com as minhas listas de definição eu vou pegar os DT's e vamos fazer assim eles E aí E aí E aí E aí E aí desse jeito aqui deu uma quebradinha no estilo porque o dt tá sendo exibido em bloco tá vendo então precisaria colocar um detalhezinho aqui no CSS vamos fazer assim olha só dentro do Summary o dt vai ter display inline pronto tá ali tá feito meu bloco de definições que também é um acórdão legal e eu tô só enriquecendo a semântica que eu já tenho é claro aqui para mim que significa cada coisa beleza é isso aí escreve html rico cheio de semântica todo mundo vai gostar o navegador vai gostar seus usuários vão gostar o Google vai gostar valeu